Rádio Televisão Timor-Leste da Empresa Pública, RTL-EP, com o Serviço Autônomo Medicamentos no Equipamento Saudis Ames, prepara-se boço balão no tempo barato, se assina acordo, serviço a mutu e a futuro. Ia edifício Rádio Televisão Timor-Leste da Empresa Pública, cai colidile terça-feira, né? Isto são o Rádio Televisão Timor-Leste da Empresa Pública, RTL-EP, a mutu com o Serviço Autônomo Medicamentos no Equipamento Saudis Ames, realiza-se o mutu, rode discute com a operação e a futuro, liu liu fortifica de eclutar o setor saúde e ameus televisivos. Presidente do Conselho de Administração RTL-EP, José Antônio Belo, informa, sur mutu, rode toma ideias, no neia futuro, estabelece acordo, rode partilha a informação e a canais RTL-EP, e liga a área de desenvolvimento do Saúde e Timor-Leste. Enquanto diretores executivos, o Sáme Santana Martins Satetem, Sáme Sanessan Instituição Autônoma, também é cooperar o RTL-EP, a transmitirmos a informação para o público, ligado ao setor saúde e publicanismo. Através do RTL, a publicação de atividades que tomaram no neia. O Sáme Santana Martins Satetem, também é uma coisa que você começou a fazer. No neia, o Sáme Santana Martins Satetem, o Sáme Santana Martins Satetem, o Sáme Santana Martins Satetem, enquadrar a trabalho com o técnico, então, o Sáme Santana Martins Satetem, o Sáme Santana Martins Satetem, o Sáme Santana Martins Satetem, E aí